E aí pessoas, beleza? Bora jogar aqui o Tenka Fuma Mais um Hangman pro canal Faz tanto tempo que eu joguei com ele Bora lá É mobile Virei até lá Desse jeito, aquela esticada Horizonte e tal Então partiu Vamos pôr Date que é o padrão Acho que não vai dar porque esse daqui não vai ser minha conta inicial Agora eu joguei o jogo Apaga Não quer apagar Como faz, não quer apagar O bagulho O que eu tente né É o esquema Sempre vai Sim Então foi Eu vou pular essas paradas Eu sei uma interessante essa Se você segurar o botão vai pulando Que isso Eu vou censurar isso Eu tenho que censurar Mano As animações do jogo são muito legais Tem dublagem né Vocal e tudo mais Beleza Beleza Vamos pular Chega Pula mano Que isso Foi muito fast Não vou pular Se não Porque ela tá toda hora A meia hora censurando Não é mesmo Então do mestre que é exer Por favor clique no conqueror Atacar Stage 1 Os inimigos Os drops Recompensa Completar Iniciar Estou gostando bastante Esse jogo Lembra um pouco O Bros Frontline Aqui no A engine dele Os menus É parecido Beleza Com o batalho É só clicar Aí ataca Aqui com ela Ataca Agora ela Atacou Beleza Victory No tutorial No tutorial No tutorial É rápido Aqueles Chatos O gacha do jogo Vai pro Summon Mas não é o de 10x Vamos lá Summon Algo bom Algo bom Que isso Algo bom Ela é padrão de vinda Esqueci esse detalhe Descubriu o gachado É assim que vem ela Padrão Tá Oster Que é onde mexe na equipe Aí vamos por ela Só arrastar pra cima Info As informações Dela Aí tem o coração Que aí muda no lobby Lá Pra ela Agora vai aparecer daqui No castelo Legal né Que flutuação Maravilhosa Então vamos conquistar aqui Next Atacar História 2 2 1 2 0 0 2 Quer dizer Eu acho Iniciar o fight Vamos pular aqui As cenas Até tem na história Mas não são muitas Tipo eu tenho ganho de um boss Aí tem esse boss Tem Mas geralmente não É mais não Os personagens Vai ter as cenas mesmo Parece difícil pegar as cenas Até agora Já peguei um monte Não é algo difícil de fazer não Se puxar pra baixo Ela defende Vai defender geral Aí reduz o dano que leva né Ah beleza Aí deixa o mundo arrastar pro lado Vai trocar o personagem pra atacar Vamos clicar com ela Vamos clicar de novo Aí ela Ah tá no começo tranquilo né Eu cheguei os bichos Tancar mais um pouquinho né Vamos retornar To map 0 3 Start Start Eu praticamente mudei muito bem no Gachi Eu não fiz o Rayroll Nem nada Geralmente eu não faço o Rayroll Mas é bastante personagem Essa raridade alta É pra mim O egoísta também joga Ele também deu sorte Nos personagens dele Mas ele deu o Rayroll Não deu tanta sorte quanto eu não Então arrastar pra jogar o especial dos personagens Como eu acabei de fazer Agora retornar 0 4 Start Vamos pular Até porque eu quero caçar 5 horas no diálogo né Que é o que vai acontecer aqui Wave 1 Ah beleza Então ela fala da expansão dos elementos né Quem tem vantagem contra quem Estilo avatar né Fogo, água até Não tem nada Não tem terra mano Caralho Tem luz e dark Beleza Vai atacar pra cima ultimate Pra baixo defender Clicar só no ataque normal Então é isso Agora acaba o tutorial né Na teoria Então ela só cura Porque ela é um suporte Ela não ataca Só cura Então vamos bater Quando ela tem vantagem Morreu Ela tem vantagem Morreu Agora ela tem vantagem GG Sete Tem vantagem Obviamente Significa isso Como qualquer outro jogo Level 2 Energy Aumentou Vamos retornar Acho que vai explicar como melhorar o personagem agora né Acho que é isso mesmo É O O É O É O É O É O O e vamos dar essa pera não sei o que é isso aqui fruta afrodisíaca vamos dizer assim mas não pega essa fruta absurda esse negócio aqui né é tão raro essa frutinha censurar Ok vamos ver um pouquinho só para eu segura aqui com o mouse e vai pulando eu tô pegando pelo 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 emulador né que sem palavras aí as animações são muito boas cara e pronto vocês não vão ver porque tá com censura não tá bom pular aqui tem bastante todas as animações tem dublagem então a você queira saber e vamos voltar aí para liberar o próximo preciso de um item que desbloqueia aqui aí desbloqueou ela tem que encher a barril é isso mas que é muito jogo as disciplinas para pegar cenas na história até tem mas tem que liberar a personagem da história que você venceu abrir a cena e vamos sumo o que é que eu faço aqui eu vim para cá já para cá para lá e assim aqui tem aquele sistema do Rose foi mutilada que você deixava fazendo o bagulho aqui leva um tempo para fazer né dá para se você pôr os pré-definidos aqui também blá 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 e aí é um sistema lá do recrutamento da Gross Frontline é uma ideia só que melhor que é em time né em time e aí beleza terminou tutorial agora que começa o jogo de verdade não mostre mais beleza vamos coletar pegar as minhas coisas ganhei colete e eu tô acho que nível 15 eu tô jogando a minha conta não tipo não parece que é muito mas é muito tá não bota um rápido nesse jogo não e também não joguei tanto assim e vamos ver aqui de que vem de bom eu quero abrir colete cinco mil gemas e agora que a hora da verdade vamos na gachada e tem a pau que eu não quero cara satan vamos 10x aqui e o que é a hora do gacha mano e arrependimentos aconteceram agora e se brilhar amarelo é que meio coisa boa brilhou coisa boa nós em cima da minha e eu já tenho ela na outra conta a minha velho a irene clara e oi mas alguma hora vamos jogar lá bora mano é outra nada velho ah sabeu ela de boa mas já é algo né velho aqui nada aí vamos arrumar aqui por aqui a experiência boa vai ficar muito bem velho por ela aqui aqui show dá para mudar uns aqui já não tirar ela que é a área lá de baixo vamos botar ela aqui e vamos por a suporte já eu tirei o suporte né vai nessa aqui o suporte é ela vai essa aqui ela é suporte também pera é ela aqui vamos com ela por enquanto conforme eu mostro lá mais umas aqui também tem os eventos aqui que libera só no 12 que eu liberei ainda que tá no começo do jogo era o 5 então vamos lá é só que o BGM do jogo tá meio baixo né deixa eu aumentar um pouco aqui tá meio estranho né ficar sem BGM agora tá saindo BGM vamos a primeira wave ela tem vantagem e agora tem que ser alguém que mate que eu não quero censurar não não deu certo é censura mesmo ó é só tem vantagem de novo sei lá vamos tentar ela não deu certo Beleza Victoria e os próximos stage né vamos pular ok e storage e pelo que eu notei o jogo o jogo dá bastante recurso para jogar no Gat hein tá não é algo de tão ruim assim não e elas são fracas a a cobrinha né e o Osiris ali da vida é por enquanto é bem tranquilo fazer isso aqui é bem mais na frente mas tá rar da e nesta stage vamos pular é o único jogo como o barco eu tô jogando no momento né que eu tô mais gostando assim o Gat é bom funciona bem o jogo tem auto automático também funciona muito bem o jogo e vamos lá bate aí as animações as animações são muito boas não era para que canela concorda sugoi de show e aí você retornar para o mapa acho que terminou o capítulo zero né por isso aqui que voltar vamos ver vamos ver aqui do Prologo dá para cuidar da galera e compensa isso aqui ó no baú 150 tá tá faltando uma aqui velho e aqui é o frio vamos fazer o frio e ela mostrar o bagulho para vocês velho e agora vamos bater nela frio os bichos tancar mais velho e ele vai dar mais trabalho velho e a tela tá vai né e morreu Vamos ver aqui, mas não tem vantagem contra ninguém, pelo menos está matando uma e atacando com as quatro, não é verdade? Morreu! Agora acabou, né? É a vitória! Vamos retornar para o mapa, quero pegar a última recompensa, que é esse item aqui, vamos voltar aqui agora, vamos pegar as paradas aqui antes, né? Coletar, coleta, 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 level up, vamos pegar as paradas daqui, e agora temos três mil, vamos vir no Summon, aquele último item que nós pegamos, nós podemos fazer um deles Super Summon, vamos completar tudo do Stage lá, vamos pegar esse item aqui, vamos tentar ver o que vem aqui de bom, Brilhou dourado, deu bom aí, dourado deu bom, né? Não deu bom, não deu bom, mano! Tem uns Chichi aqui para jogar também, né? Vamos usar uns Chichi aqui, né? Não vou usar para você colocar ali de Chichi, né? Vamos jogar aí. Gacha! Gacha hoje, Gacha amanhã, Gacha para sempre. E é melhor! Bom, eu já peguei uma douradinha assim, jogando uma por uma, então dá bom sim, né? Vamos tentar aqui. Opa, bilhão dourado. Olha lá, hein? Juneal. Nice, nice. Tenho ela também. Vamos lá, vamos mais, vamos mais. Gacha, 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 gacha. Não foi dourado, mano. Tristeza. Bilhão dourado, vamos lá, jogo. Dourado, 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 dourado. Azul de novo, não, velho. Dourado, jogo. Colabora, velho. 362, sai. Não foi, mano. Eu dei uma douradinha, jogo. Até agora, hein? Não é, não é não. Não é agora, não. Agora vai, mano. Agora vai. É a última, hein? É agora, velho. Tô douradinho, vamos lá. Dourado, mano. Não foi, jogo, só uma, só. Mas, ok, né? Vou pegar dois personagens dourados em dez minutos. Vou pegar uma recompensa aqui, ó. Pronto. Peraí, eu vou pegar mais uma, velho. Dá pra não, é quinhentos, então. Mas, é isso, né? Foi de sete minutos já, né? Tá bom, já dá pra mostrar um pouco do jogo, bastante, eu acho. É uma renta, tá de graça. Vai tá na descrição o link, né? E, vamos ver se paga o meu ID lá no, na outra conta, pra deixar nos comentários também. E, é isso. Se inscreve no canal, se não é inscrito. Se gostou, cheguei no like, comenta, compartilha, entra na Twitch, segue lá. E, é isso, valeu, falou, até a próxima.